Vamos para as notícias, tem uma notícia quente que saiu no final da sexta-feira, gente, a gente tem que falar com vocês a respeito disso, depois eu vou falar da Carluxa Zambelli, mas olha o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, consequência ali da reportagem do Jamil Chad e do Leandro Demori. O MP junto ao TCU pede para que Deltan seja investigado por suposto acordo sigiloso com os Estados Unidos, subprocurador geral fala em histórico de má atuação dos componentes da Lava Jato em representação. Vamos curtindo e vamos compartilhando, gente, 56 pessoas aqui já assistindo a nossa live, vamos aqui erguendo os nossos likes também para a gente chegar rapidamente em 100 likes, precisamos da ajuda de vocês para manter o crescimento aqui da Folha Democrata, Folha Democrata que é um canal que me orgulha muito, estamos crescendo, cada vez mais ocupando um espaço necessário aqui na mídia progressista e abordando alguns assuntos bem bacanas aqui no noticiário. A gente faz o melhor resumo das notícias para você ficar muito bem inteirado de tudo que está rolando, gente. Reportagem aqui da Mônica Bergamo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União enviou uma representação à corte pedindo que sejam apurados supostos indícios de irregularidades praticadas pelo ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol durante uma negociação com as autoridades dos Estados Unidos à época da Operação Lava Jato. Deltan teria negociado com os norte-americanos em sigilo um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por conta dos episódios de corrupção. De acordo com a reportagem publicada pelo UOL, de acordo com a reportagem publicada pelo UOL, as tratativas teriam ocorrido à revelia da Controladoria Geral da União, que seria o órgão competente para lidar com o destino da verba. A reportagem é essa daqui, gente, só para vocês não esquecerem. Está no blog do Jamil Chad e está na newsletter A Grande Guerra. O Lava Jato tratou em sigilo divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. A reportagem dos dois aqui, do Jamil Chad e do Leandro Demori, publicada em conjunta com a newsletter A Grande Guerra. O Demori que é apresentador lá do ICL Notícias. Vamos continuar aqui acompanhando a reportagem da Mônica Bergamo. Deltan está enrascado, viu, gente? Agora o Ministério Público, de onde ele saiu, está indo para cima dele mesmo. Vamos continuar acompanhando aqui. Virem membros do canal e mandem superchat, gente, muito necessário. Na representação ao TCU, o subprocurador Lucas Rocha Furtado afirma haver indícios de que o governo brasileiro foi afastado das negociações e diz que o caso teria mais uma evidência de que o TCU deve atuar ante o histórico de má atuação dos componentes da Operação Lava Jato. Não é de hoje que me causa surpresa as indevidas ingerências que os procuradores da Lava Jato realizaram na operação, afirma o subprocurador-geral. Obrigado, Bernadette. Dia de saber do cabeça de caixa d'água sem porte de arma. Esse vai ser o tema da próxima live hoje aqui, tá, gente? Bolsonaro com a conta encerrada e Deltan se escalacrando cada vez mais. Ô, sábado bom, sábado bom demais, meus queridos amigos. Deltan nega qualquer irregularidade. Todo dia uma nova matéria mentirosa, deturpada, medíocre e preguiçosa, feita sem apuração por jornalistas que usam supostas mensagens sem qualquer critério ético e fechando os olhos para a prática de crimes, afirmou por meio das suas redes sociais. No Twitter, né, no Twitter que o Deltan me bloqueou, aliás. Além do pedido de investigação pelo corte de contas, Furtado destaca a vultuosa multa de 853 milhões de dólares paga pela Petrobras, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e sugere que a tratativa também deve ser revista pelo Judiciário dos Estados Unidos. Não é possível aceitar que gestores públicos atuem de forma orientativa visando driblar entendimentos jurídicos de nosso país, tampouco se valer de artifícios para se esquivar pessoalmente das sanções aplicadas. O subprocurador-geral ainda pede que uma cópia da sua representação seja enviada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, para a adoção de providências e dada necessidade de diálogo político e cooperação com a Justiça norte-americana para investigar as supostas irregularidades. É isso, queridos, aí, notícia da Mônica Bergamo, para a gente ficar por dentro de tudo.